Música Toda cidade conta histórias, registra pessoas e gerações. As cidades mudam, acompanham as pessoas. Tudo é dinâmico, rápido, refletindo hábitos, costumes, moda, história. Evolução? Involução? As cidades, como o tempo, não param. Belo Horizonte, vários tempos, vários espaços, muitas histórias. Belo Horizonte, mesmo jovem, aos 119 anos, tem muito o que contar. A cidade que começou tímida, foi crescendo e refletindo aos poucos a metrópole em que se transformou. Belo Horizonte já foi o centro. Foi a Savaste, endereço do charme, por muitos anos. Charme que mudou para Lourdes e passou pela Avenida Bandeirantes, Mangabeiras. O BH Shopping? A cidade crescendo, aprendendo e ensinando. No século XXI, novos horizontes são belos e vários. Impossível barrar as mudanças. Uma nova cidade dentro da antiga. A cidade que não para de crescer. De repente, novos bairros, novos horizontes, novas paisagens urbanas, inserindo, ligando Belo Horizonte ao mundo, uma capital cosmopolita quase irreconhecível. Muita gente diz, parece outra cidade, outro mundo. Mas é Belo Horizonte somando e recebendo belezas da vizinha Nova Lima, juntas. Mais uma vez, refletindo seu tempo num espaço único. Ruas largas, espaço, áreas livres, um convite a andar, flanar. Qualidade de vida, unindo conforto, praticidade e modernidade. A mais nova joia, a que faltava para a região ser a região que tem tudo, como dizem moradores e visitantes, É o Edifício Atlanta, o resumo da sofisticação. Bem, gente, hoje é dia de curtir o bairro, literalmente em casa, mesmo porque a gente mora perto aqui da antiga Seis Pistas, aqui na Avenida Niemeyer, que é fruto, parte do Edifício Atlanta. Estou aqui com o Alberto, Alberto Faleiro, figura que, junto com o Hélio Lodi, da Vila da Serra Empreendimentos, ergueu esse Shopping a céu aberto, que ele tem esse mall, que realmente é um case de sucesso, que reúne aqui lojas, lojas finas, grifes, prêmio, e também aqui um conjunto arquitetônico, dentro desse conjunto arquitetônico, aí nós temos pilates, escritórios, são centenas de escritórios. Primeiro, parabéns. É muito bom chegar nesse ponto hoje e ver o resultado desse trabalho que foi feito e foi idealizado lá atrás. O Atlanta está ficando pronto agora em 2016, mas foi pensado e idealizado junto com o Luiz Hélio Ronaldo Lodi, lá do bairro Vila da Serra, da empresa Vila da Serra. Junto com vocês da Atrio Construtora? Junto com a gente da Atrio Construtora, justamente no sentido de ter vislumbrado vários edifícios residenciais de um lado da rua, que esses públicos de alto poder aquisitivo, que realmente precisavam ter realmente consumido dentro do bairro. E faltava aqui no Vila da Serra um espaço para realmente ter isso que está acontecendo aqui hoje, que é dar uma vida para o bairro. Essa foi a intenção nossa lá atrás, quando não tinha nenhum desses prédios em frente. Não só aqui, mas em todo o bairro, no contexto do Vila da Serra. E faltava, justamente na avenida principal, faltava um edifício que não só tivesse salas, mas lojas também, onde o pessoal pudesse vir e não só trabalhar e consumir e passear. Bem, nada como um flanar, literalmente flanar por aqui, porque é glamouroso você tomar um sorvete na companhagem, ir aqui no Abom, ver o beijinho ali com essa família, tem ali um sanduíche, enfim, tem o Baco, tenta o Box. Vem comigo então? Bom, você me convida para flanar? Com certeza. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. O tiro, no bom sentido, foi dado em duas etapas. Estou errado ou não? É, foram, na verdade, três etapas. Na verdade, no primeiro momento, apesar de ser um projeto único, a gente construiu um quarto do prédio, nessa construção desse primeiro um quarto do prédio, o bairro ainda, esses prédios da frente não estavam prontos, e justamente quando a gente lançou a segunda etapa, a gente já tinha o que mostrar, né? Porque nada mais, nada menos, a segunda etapa é a continuação da primeira etapa. Então, no lançamento da segunda etapa, que foi um lançamento de sucesso, conseguimos realmente vender quase 100% das unidades, as pessoas puderam vir e visitar o Atlanta 1 e saber o que estava comprando, né? Então a gente falava, pô, você quer conhecer a sua sala? Só se entrar na sala, que já está pronta, vai ser exatamente essa aqui do lado. Uma vitrine puxou a outra. Exatamente. O nosso objetivo realmente final, não era simplesmente só vender as unidades e cada adquirente tentar alugar ou tentar... Teve um foco. Teve um foco e tentar trazer para cá justamente isso, um mix de lojas, onde uma exatamente completa a outra. Completa a outra, puxando a outra, para ter uma concorrência, mas uma concorrência sadia, né? E assim, a gente pensou em cada detalhe do edifício, se você pegar o edifício com a fachada de 350 metros de frente, onde a fachada toda é de vidro e alumínio. Então a gente realmente investiu nisso aí e acreditava... Projeto do Facas Vox, né? Foi do Bernardo, que trabalhou junto com a gente no desenvolvimento desse projeto, e a gente realmente investiu acreditando que teria um sucesso pela qualidade, pelos detalhes, são vagas de 45 graus na frente das lojas, além do estacionamento rotativo embaixo, né? E além de todas essas lojas que todo mundo que passa pela avenida e vê, no prédio, nas salas, tem vários outros prestadores de serviço que vêm agregando valor ao bairro. Somando, né? Somando conteúdo. E eu falo que, assim, o público do bairro ficou satisfeito com o empreendimento, quem comprou as unidades, os nossos investidores, os nossos clientes, estão super satisfeitos, e os inquilinos que alugaram também estão satisfeitos. Então, assim, é difícil você conseguir... Comer com vontade de comer. Exatamente. Mas foi isso que a gente trabalhou durante todo o momento, e foi isso que a gente pensou, e isso que a gente idealizou aqui para este empreendimento. O que é isso que a gente sabe, Bom, Beto, independente da vizinhança, da boa vizinhança, da bela vizinhança, quem está fora está com direito a vir aqui também, mesmo porque o mall é céu aberto e está aberto para degustação, harmonizações dentro dos espaços. Não é isso? Então, quem estiver de fora aqui, quem estiver em Lourdes, vem para cá também. Estão todos convidados a vir conhecer o empreendimento e realmente desfrutar disso aqui, que realmente está muito gostoso esse passeio aqui. Quem está em Belvedere, hoje, a área de lazer passa por aqui, né? Passou para cá agora. Isso aí. É tudo bom, academia, sorvete, só alegria, né? Isso mesmo. Bem, é um novo conceito que vale a pena você ver. Essa nova Belo Horizonte, a divisa com Nova Lima aqui, que é tudo de bom. Só está faltando você. Chega junto. O projeto arquitetônico de Bernardo Farkas Vogue reflete todo o conceito do projeto. Trabalho, bem-estar, lazer, sustentabilidade e modernidade. Lojas selecionadas para o público mais exigente em qualidade e variedade. O acesso é garantido por dois andares de estacionamentos em toda a extensão frontal do prédio. A comercialização do edifício Atlanta foi feita pela Atlanta Imobiliária. Fala disso para a gente. Na realidade, se eu sinto a Miranda, tem uma imobiliária aqui, que é a Atlanta Imóveis, e a minha origem é a construtora Atrium, que é uma das responsáveis pelo empreendimento. E o empreendimento, eu acho que ele, por si só, ele já se fala, né? Está no melhor ponto do bairro, um empreendimento maravilhoso. E virou sucesso na comercialização desde o início que a gente falou que ia lançar o Atlanta. Então, a gente vendeu praticamente todas as salas, temos algumas unidades só na última etapa que vai ser entregue agora, né? E isso aqui, para a gente que mora aqui na região, você mora, eu moro, foi a melhor coisa que podia ter acontecido. A estrutura inteira que a gente colocou aqui, de loja, o mix que a gente fez, trouxe uma valorização incrível para todos os empreendimentos, para as pessoas que escolheram morar, trabalhar, viver aqui na região. Só mais uma indagação. Você tem na cabeça aí um número de, entre escritórios, salas, aqui das duas unidades do Atlanta? Ocupadas, é. Não, ocupadas ou não tudo. Na realidade, o que a gente vai entregar agora, na faixa de 170 unidades entregues. Aqui foram 140 e na primeira etapa, uma faixa de 110 unidades. Lojas também? Não, as lojas são 31 lojas da segunda etapa e 6 lojas da primeira etapa. Se instalou, se deu bem, agradece. Todo mundo super feliz, agradecido, a comunidade local agradecida, que eu acho que isso é importante, né? O empreendimento tem que trazer valor para o lugar onde ele está e foi o que a Atlanta fez. Agregou, somou conteúdo. Agregou para todo mundo. E ela voltou. Eu voltei, voltei para ficar. Voltei para ficar. Valeu, querida. Obrigado. O case de sucesso que faz e acontece aqui no edifício Atlanta é o Léo. Ô, Léo, aqui é uma praia, né? É um lugar e você, eu acho que somou conteúdo com esse case de sucesso. Que tal estar dentro desse contexto aqui do Atlanta? Por coincidência, você falou, né? Nós estamos na prainha do Vila Monjardim. Tudo de bom, né? É tudo de bom. Essa prainha é um sucesso. Tem até coqueiro agora, olha o senhor Palmeira. Faltava o seu, né? Coqueiro que é melhor, combina mais com praia. Se você concentrar, você escuta o barulhinho do mar. Mas estar no Atlanta, estar aqui nessa região, nessa avenida, para a gente foi um divisor de águas. Nós que temos outras operações, trabalhando com, inclusive com o Monjardim, em outras regiões, isso é estar perto do seu público, né? Ou seja, você senta aqui na prainha, rapidinho você vai ver alguém passando, para no cabra, opa, opa, opa. Carrões e tudo. Todo mundo. É uma interação, né? Muito. Que gera negócio, né? O principal. Se tornou com o espaço, amanhã nós vamos estar completando um ano de vida. Então é muito interessante, porque com o ano se tornou disparada a nossa principal operação. Salve o Atlanta, salve o Alberto, salve o Alilode. Vou fazer uma estátua do Luiz L e vou pendurá-lo em casa. Tudo de bom. Vou fazer um brinde aqui. E é uma característica aqui, é o chupo gelado, para curtir esse contexto aqui todo dia, essa praia, não é isso? Não tem combinação melhor. Saúde, segura aqui, ajuda aqui, ajuda o tio. Aí, aí, ô! Saúde. Bem, aqui pela Avenida Oscar Niemeyer, antiga seis pistas, circulam aqui pela nossa Oscar Freire, gente que faz e acontece, e sobretudo mulheres, mulheres que fazem e acontece, mulheres belas. Estou aqui com a Silvia, que frequenta a praia aqui, né? A praia, é uma delícia, né? É uma opção maravilhosa para pais, filhos, encontrar as amigas, trabalhar, é tudo... O que que agregou esse conjunto aqui, Atlanta, para você, suas amigas, que você reúne aqui? Estou vendo que você está indo para um café ali. É, é. O que que agregou aí? Não, eu acho que o acesso é bom, o clima é gostoso, a gente consegue achar tudo aqui, você pode fazer tudo o que você precisa, desde lavanderia, restaurante, escritórios... Cachorro latino, família, ah, cachorro raro, ah, muito bom! É. E o acesso é muito tranquilo, sempre tem estacionamento, a equipe que trata aqui é muito bacana, os funcionários são muito bem treinados. Ok, prazer, obrigado, 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 obrigado. Explicitando sua vocação comercial, o Atlanta oferece salas individuais de 27 a 262 metros quadrados. Montagem de espaços corporativos com duas ou mais salas em andares corridos. Um show de flexibilidade. É, eu falo que Vila da Serra virou uma cidade dentro de Belo Horizonte, então é muito prazeroso poder morar e trabalhar na mesma região, que pra mim isso aqui virou uma Oscar Niamaya do Rio de Janeiro. Conforto, acessibilidade, beleza, espaço para oferta dos mais variados serviços em clínicas, escritórios e lojas. A loja, o da Horta, veio pra gente trazer aqui pra região uma coisa que aqui ainda não tinha, quando eu cheguei, que eram produtos orgânicos, a parte de hortifruti toda orgânica, e a parte de refeição também aqui não tinha nada com preço acessível e que servisse só orgânico. Então a proposta da loja desde o início foi trazer aqui pro Atlanta, pra região do Vila da Serra, essa parte de orgânico que hoje está sendo muito, está muito forte, né? Pra saúde, pra quem está buscando uma qualidade de vida. Então desde o início essa foi a proposta e a gente está muito feliz. Valeu muito a pena vir pra cá. Eu acho que assim, a escola ganhou muito em questão de estrutura, porque o prédio tem uma estrutura muito boa, um comércio muito rico ao redor e um público foco pra gente, que é o público tanto residencial quanto o público corporativo. Então a gente está muito feliz. Achei que foi uma excelente expansão. Vila da Serra, ruas e avenidas amplas, rápidas, construções de luxo e todas as opções em serviços de lazer, trabalho e conveniência. E no Vila da Serra, o edifício Atlanta, audacioso, imponente e diferente. O futuro do presente. E no Vila da Serra, ruas e avenidas amplas, E no Vila da Serra, ruas e avenidas amplas,